Olá queridos, aqui é a cantora Rosiane Ribeiro e eu quero confirmar a minha presença em Governador Eugênio Maranhão dias 26 e 27 de agosto, Congresso do Círculo de Oração Estrela da Manhã, Pastor Daniel Brasil vamos estar aí adorando a Deus, conto com sua presença, um grande abraço, fica na paz do Senhor e até lá